Essa é a homenagem que o Grupo Misturou fez para nossos amigos do Sampaio Corrêa, Pimentinha e Henrique. E a galera já está toda no clima. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Como é que vai ser? Vai ser aquela alegria. A galera vai contagiar no estádio aqui no futebol maranhense. Vamos embora. Castelão vai pirar. Simbora, Jefferson. Olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima. Pimentinha do lado e Henrique do outro. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Simbora. Sampaio Corrêa é um time de tradição. Sampaio Corrêa, melhor time do Maranhão. Lá no ataque, meus moleques estourados. A defesa é centrada e o time compactado. Lá no ataque, meus moleques estourados. A defesa é centrada e o time compactado. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. Baixinho, baixinho. O moleque tem a ginga, essa ginga é de lascar. Chama os adversários pra vir a samba. A galera toda grita, eles com a bola no pé. O zagueiro fica louco e a torcida diz. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É gol de novo. Pimentinha de um lado e Henrique do outro. É isso aí galera, vocês acompanham tudo na TV Meio Norte, canal 28, tá estourado papai, misturou hein, é nóis.